Eu estou no Espaguete Notch, que é um dos QG's das nossas gravações, na ótima companhia da minha amiga dermatologista Luciana Maluf. Deixa eu te dar um beijo. Que bom que você veio, Luciana. Obrigada, viu, Amaril, pelo convite. Estou adorando estar aqui com vocês. Eu que estou adorando, porque a Luciana vai falar, entre outras coisas, dermatologista que é especializada nos Estados Unidos, com vários cursos, de uma coisa que poucos dermatologistas falam, sobre peles étnicas. Todo mundo acha que todos os tratamentos são padrões e servem para todo mundo. Não é nada disso. Mas antes de eu começar a te perguntar, Luciana, deixa eu mostrar para você, e você vai concordar comigo, a bela ideia que teve o meu parceiro Sidney Oliveira da Ultrafama. Ele acaba de lançar um livro muito bem editado, aliás, tem o prefácio do Bruno Meia, da revista Veja. E esse livro fala de diferentes patologias, por exemplo, estou vendo aqui, varizes. Depois nós temos aqui um outro capítulo, azia. São centenas de patologias, má digestão, sistema nervoso e saúde mental. Agora, o interessante é que ele fez uma pesquisa bem apurada, vou mostrar o livro, e sugere aqui, do alto da sua grande experiência, tratamentos não medicamentosos. O livro ficaria sob suspeita se o Sidney, de repente, sugere essas vitaminas Sidney Oliveira, não é? Que pode até, de uma certa forma, estar enquadrada, mas ele não fala em nenhum minuto. É um livro muito sério, que eu recomendo com entusiasmo, e que se chama Vida Saudável, Segredo de uma Vida Saudável. Eu gostei muito da forma com que o livro foi editado, está convidativo à leitura, tem receitas culinárias para diferentes desconfortos nossos, não é? Está legal, Luciana? Gostou? Muito bacana, né? Muito bacana. Olha, a Luciana Maluf, quando eu disse que ela é minha amiga, não é? É porque ela é filha de um profissional da comunicação brasileira muito conhecido e respeitado, que é o José Roberto Maluf, que foi vice-presidente da TV Bandeirantes, foi presidente da Fundação Casper Libero, foi vice-presidente do ASPT e hoje é dono de uma editora vitoriosa, que edita, entre outras revistas, a Rolling Storm. Luciana, conta para mim da tua trajetória. Eu te acompanhei desde pequena, você sempre teve essa pendência para se formar em medicina, optou pela área de dermatologia, foi para os Estados Unidos. Conta um pouquinho. Bom, antes de me tornar dermatologista, são 11 anos de medicina. Não é fácil. Não é fácil. São 6 de medicina, aí eu fiz mais 2 de residência de clínica médica geral, mais 3 anos de dermatologia. Na minha família, como você bem conhece, não tem nenhum médico, então eu fui abrindo o meu caminho, estudando muito para poder ir conquistando o meu espaço. Depois que eu me formei dermatologista, eu tive a oportunidade de ficar por 6 meses fora e eu fui ficar numa clínica em Washington DC, chamada Cultural Clinic, que é do doutor Elliot Battle. E lá eu aprendi sobre as peles étnicas, já que o Brasil é tão miscigenado e que aqui a gente vê que a gente tem uma certa dificuldade de tratar essas peles miscigenadas. Olha só, peles étnicas. Eu achei muito interessante e achei um hit da nossa pré-conversa, porque efetivamente o que eu percebo é que todo mundo ministra os tratamentos como se as peles fossem idênticas. Para um pouquinho. Tem um curso de peles étnicas em cima do qual você se especializou na América? Não, na realidade não tem. O que são as peles étnicas? São as diferentes raças que existem. Eu não trato uma pele branca do jeito que eu trato uma pele asiática, oriental, do jeito que eu trato uma pele morena, do jeito que eu trato uma pele negra. Cada uma tem as suas particularidades e os seus diferentes tipos de tratamento. Entendi. Isso significa que as pessoas que te procuram, uma pele asiática, vamos direto ao ponto, em que ela se diferencia de uma pele branca. Por exemplo, a pele asiática, ela tem mais colágeno, ela tem mais facilidade também de hiperpigmentar, ou seja, você fazer um tratamento e ela ganhar uma mancha em cima desse tratamento, assim como a pele negra. Então, a gente tem que, na primeira consulta, individualizar esse tratamento, particularizar. Entre outras coisas que eu trouxe de lá, são questões na minha primeira consulta, que mudaram o meu jeito de conhecer o paciente. Antes, eu não perguntava se o paciente tinha facilidade de manchar, se ele tinha facilidade para um queloide. Agora, isso tudo entra na minha primeira consulta e eu pergunto a descendência dos pacientes, porque isso faz diferença para o meu tipo de tratamento e mais que isso. Por exemplo, se eu for usar um laser, um laser ablativo de CO2, qual é a energia que eu vou usar para esse paciente? Muda tudo. Agora, Luciana, nós estamos no inverno. Então, vamos aproveitar a tua presença para colher informações de como as pessoas que estejam nos vendo podem ter cuidados com a sua pele. Homens e mulheres, ou mulheres e homens. Os homens estão quase pertinho das mulheres, na preocupação com a sua condição estética? Olha, estão. Apesar de também não divulgarem, preferir não falar muito, a frequência de homens nos consultórios tem crescido demais. E a gente acaba cuidando, eles pedem sempre uma coisa bastante sutil. Então, é aquele envelhecer com saúde. Não quero modificar, mas eu quero ter aquela aparência sempre de pele jovem e saudável. Isso não significa você diminuir 30, 40 anos. Mas é aquele vício, aquela pele brilhosa, bonita. Isso a gente faz muito. Tem alguns segredinhos em consultório para que a pele continue linda. Mas o tratamento em consultório, ele não se faz só lá. O paciente, ele tem todo um pós-procedimento que ele tem que começar a ter o hábito de fazer em casa. Por exemplo? Limpar a pele bem, dormir com a pele limpa, ter um ácido da noite, ou com clareador, ou com antioxidante. Então, assim, cada caso a gente manipula ou indica um creme específico para aquela pele. E limpeza, você fala, são ácidos que a gente tira da pele a sujeira que acumula durante o dia? Na realidade, é um sabonetinho, no geral líquido, um tônico, aquelas loções adstringentes, e depois um hidratante ou um ácido, depende de cada pele, com clareadores, enfim. Agora, vocês dermatologistas condenam muito o sol como uma coisa que envelhece a pele. em contrapartida, médicos, por exemplo, da área de urologia, recomendam o sol do meio-dia como uma coisa muito boa para a saúde da próstata. Como conciliar essas informações dispares? Eu arrebento com a minha pele, mas fico com a minha próstata, ótima, ou não vou esquecer a minha próstata e vou preservar a minha pele. Tem aqueles horários considerados mais saudáveis para você tomar um sol. Aliás, o dermatologista, ele não deixa de orientar um pouco de sol, até porque a gente produz vitamina D, a gente precisa do sol. Até o que? Às 10 da manhã? Sempre ouvi falar isso. Exato. O ideal, até umas 10 da manhã ou a partir das 16 horas, para a produção de vitamina D. Como sem protetor? Para a produção de vitamina D, por exemplo, 10, 15 minutinhos sem protetor. Depois, pode continuar tomando sol, mas com a proteção diária. Sim, mas não é que você tem que sumir do sol. Você lê uma também que eu sempre vejo a baila, minha palavra engravatada do dia, é a aplicação de Botox. Quando o Botox é mal aplicado, a pessoa fica um horror, ou a pessoa se modifica. A arte da aplicação do Botox é uma coisa que eu gostaria que você falasse. Olha, não é só o aplicar a toxina. A gente tem que estudar toda a anatomia da face. Os nossos músculos da mímica da face, eles se entrelaçam entre eles. Então, não é tão fácil assim. E hoje, a gente também usa a técnica de micropotox, microtoxina. O que é isso? A gente aplica os pontos básicos da toxina e depois, num segundo momento, a gente vai lapidando, a gente vai moldando o que ainda não pegou direito de músculo. É uma escultura. É uma escultura, é uma lapidação e esse é o bonito. Envolve o pescoço? Envolve o pescoço. Quer dizer que o Botox do pescoço também tira, como se chama, flacidez do pescoço? Tira, ajuda sim a fazer o contorno do pescoço e também ele pode ser aplicado no colo do peito. Ajuda a diminuir aquelas rugas que a gente faz com a idade, aquelas rugas transversais. A Paula está dizendo que você não respondeu sobre o que é bom para a pele no inverno. Respondeu? Não, mais ou menos. Bom, tratamentos do inverno são tratamentos que a gente pode abusar um pouco mais. São tratamentos que a gente pode ser um pouco mais invasivo. Por exemplo, laser de CO2 para melhorar poros, rugas, manchas. É um tratamento meio que completo. Com ou sem drug delivery, a entrega de substâncias em cima desse tratamento. Com ou sem peeling, ou seja, a gente pode fazer uma combinação de procedimentos numa única sessão para entregar um melhor resultado mais rápido. Agora, uma das preocupações maiores, não é, de homens e mulheres é a tal da gordura localizada. Você, dentro da sua clínica, tem soluções para isso também? Tem alguma novidade também na área de dermatologia? Eu quero saber tudo, Luciana. Tem, tem. A preocupação alarmante de todo mundo é a concentração de homem no abdômen, então, é uma coisa apavorante. Tem, tem alguma a gente pode lançar mão de alguns procedimentos. Tem aquela criolipólise. A criolipólise é aquele dispositivo que puxa a pele para dentro de um bocal e queima gordura por congelamento. Também tem outro dispositivo que queima gordura por aquecimento. E ainda tem uma técnica mais simples, que é a injeção de algumas substâncias que ajudam a dissolver a gordura. Essas três técnicas são técnicas que funcionam bem e são, assim, definitivas. Não precisam fazer regime. O ideal era, isso aí são para gorduras localizadas. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Vou convidar a doutora Luciana Maluf agora para comer um bom espaguete aqui no Espaguete Norte. Hoje nós estamos. Parabéns, Luciana, muito obrigado. Se eu me esqueci de algo importante, eu sei que você é muito aplicada no que faz como dermatologista, e se eu me esqueci de algo fundamental, por favor, acrescente. Olha, temos uma visão geral. Isso, é uma visão geral e mostrar que hoje em dia o tratamento dermatológico, ele tem que ser individualizado. Seja ele com laser, com luz intensa pulsada, com injetáveis, seja toxina, seja preenchedores com ácido alurônico, seja com bioestimuladores, o paciente tem que chegar na sua clínica e ser olhado de uma forma geral, em 3D, como um todo, e ver exatamente o que a gente precisa tratar. Parabéns, Luciana. Ao me despedir, a minha homenagem especial à mãe de Luciana, minha grande e saudosa amiga Adelaide Maluf. Que saudades! Muitas, muitas. indigo vida. Obrigada.